Bem-vindos ao canal Fichas para Estudar. Aqui vão encontrar vídeos explicativos da disciplina de Matemática sobre matérias do 1º ao 9º ano. Vão encontrar ainda várias correções ou soluções explicadas de fichas e testes que partilho no site fichaspastudar.net. Espero que a partilha que faço aqui vos ajude a alcançar o sucesso escolar. Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Fichas para Estudar. Hoje trago-vos um vídeo sobre, aqui uma questão aula sobre potências, mais especificamente sobre a multiplicação de potências, em que vamos aqui relembrar ou treinar, se quiserem, as regras de potenciação relacionadas com a multiplicação. Deixo aqui no topo do vídeo um teste que já partilhei no canal só sobre potências, em que podem fazer uma revisão geral sobre esta matéria. E deixo também outro vídeo em que falo sobre potências, noções básicas. Então vamos fazer aqui esta questão aula. Portanto, é apenas uma folha com alguns exercícios mais simples, outros mais complexos. Vamos ver. Portanto, a primeira pergunta diz, indica justificando se são verdadeiras ou falsas as seguintes afirmações? Portanto, a primeira linha, vamos colocar falsa, porquê? Porque as potências é um produto de fatores e não somas. Portanto, neste caso, é falso. Em relação ao B, temos aqui corretamente a mesma base, multiplicada por ela própria, o número de vezes que está no expoente. Portanto, verdadeiro. O quadrado 3 é 9. Vamos fazer aqui o quadrado de 3. 2 é 3 elevado ao quadrado, que é 3 vezes 3, que é 9. Então, verdadeiro. Em relação ao D, vamos fazer o quadrado de 5. O quadrado de 5 é 5 vezes 5, que é 25. Então, não é 10. O cubo de 2 é 6. Vamos fazer o cubo de 2. 2 vezes 2, 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, não é 6. Cubo de 3. Desculpem, 3 elevado ao cubo. Então, vamos fazer 3 vezes 3, vezes 3, sim. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, é verdadeiro. Aconselho sempre a fazerem este tipo de exercícios, tal e qual como eu acabei de fazer aqui. Ou seja, verifiquem se escreverem por baixo aquilo que é. Mais fácil é de verificarem se a resposta é verdadeira ou falsa. E assim não erram. Vamos ao número 2. Completo ao quadro. Portanto, temos aqui na primeira coluna a potência. Depois temos a base, o expoente, fazer a leitura e o valor dessa potência. Então, temos aqui 10 ao quadrado, a minha base é 10, o meu expoente é 2, a leitura é 10 ao quadrado e o valor é 100. Porquê? Porque é 10 vezes 10. Está bem? Assim. Segunda, a minha base é 2, o meu expoente é 3, a leitura é 2 ao cubo, e a multiplicação fazem assim, então dá 8. Lembre-se sempre que não é a multiplicação da base vezes o expoente, está bem? Porque este é um erro muito comum. Colocam 6 em vez de 8. Terceira, temos 6 ao quadrado. Então, 6 elevado a 2, a minha base é 6, o meu expoente é 2, a leitura já está feita. Vamos só fazer aqui a multiplicação. 6 vezes 6, 36. Terceiro exercício. Completa de modo a obter as afirmações verdadeiras. Aqui vamos aplicar as regras de potenciação, que dizem o seguinte, em relação à multiplicação, a frase, se quiser, é frase geral ou básica, que se utiliza muito para não esquecer, é o que está igual, fica igual. E depois o que é que vai variar? Vai variar dependendo se eu tenho que trabalhar os expoentes ou se tenho que trabalhar as bases. Então, no caso de eu ter a mesma base, o que eu vou fazer na multiplicação é somar os expoentes. Então, neste caso, fica 8 elevado a 10. Depois, neste caso, eu tenho 8, significa que ao 5 eu somei o expoente 3, uma vez que a base é a mesma. Neste caso, vou aplicar a mesma coisa, mesma base, somar os expoentes. Aqui, neste caso, como eu tenho bases diferentes, o que é que eu tenho igual? Tenho o expoente, então isso vai permanecer igual. Vou fazer a conta que estiver nas bases, 7 vezes 6, 42. Quando eu tenho potência de outra potência, então o que faço neste caso, como diz a regra, é que eu tenho que multiplicar os expoentes. Então, fica 6 elevado a 12. Neste caso, eu já tenho ali o 12, então significa que ao 4 eu multipliquei 3. Quarto exercício. Diz para completarmos usando os sinais maior, menor ou igual. Neste caso, quando tem, por exemplo, certas operações, em vez de serem só de comparação de dois números, como é o caso, por exemplo, aqui debaixo, o que eu aconselho sempre é a utilizarem e a fazerem, portanto, fazerem o cálculo para perceberem o que vai dar. Então, neste caso, tenho 25 vezes 2, que dá 50. Neste caso, tenho 2 elevado a 6 vezes 4. Se contarem 2 elevado a 6, deixem-me só fazer aqui à porta. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Ora, aqui já tenho 64 vezes 4, dá um número maior do que 50. Então, colocamos o sinal assim. Neste caso, é fácil de verificarem. Porquê? Porque aqui é só meterem o número 1 e colocam o número de zeros que tiver no expoente. O zero aqui desta base nunca conta, está bem? Então, aqui deste lado dá 1.000, aqui temos 100.000, então maior ali, está bem? Neste caso, nós temos 3 vezes 9 e, neste caso, temos 9 vezes 4. Então, será maior ali, está bem? Aqui deste lado, nós temos 7 elevado a 12 e, neste caso, temos 7 elevado a 20. Ora, como a base é igual, o expoente é maior deste lado, então o número aqui é maior. 4.4. Portanto, nós temos 9 elevado a 3. Relembro que 9, ou se quiserem 9 ao cubo, é 9 vezes 9 vezes 9, não é a mesma coisa que 9 vezes 3. Então, obviamente, este lado é maior, está bem? Aqui, lembrando que o número 1 elevado a qualquer expoente é sempre 1. Mesma coisa ali, mesmo que dê 1. Aqui, neste caso, dará 1 elevado a 20. Este dá 1 elevado a 20, mas mesmo que o expoente fosse diferente, daria sempre 1, está bem? Portanto, é igual. 5. Assiná-la com o x a resposta correta. O valor de 2 ao cubo vezes 5 ao cubo é, então vamos aplicar. O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui a operação. Neste caso, nós temos o expoente igual, então nós vamos manter este expoente. Vamos fazer aqui a multiplicação da base, não é? Depois disso, colocar este expoente, esta potência, desculpem, em forma de número. Então, temos o número 1. Este zero não conta, conta o número de zeros que eu tenho no expoente. Então, a minha resposta certa será 1. Fazendo o último número. Vou colocar aqui por baixo. Portanto, nós temos a mesma base, vamos somar os expoentes. Então, o que ficará será o número 1. Estes, já sabem, não contam. É só 6 zeros. Então, terei aqui 1 milhão. E assim tem uma questão-aula resolvida. Espero que ajude a perceberem melhor esta matéria. Se tiverem alguma dúvida, já sabem, deixem nos comentários. Obrigada por terem assistido. Até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.